O abrigo Nascer atende crianças e adolescentes em situação de risco. A entidade é mantida por doações de pessoas físicas e jurídicas e agora está repondo o estoque de medicamentos para atender essas crianças ao longo do ano. Entre a lista de doações de remédios que são necessárias está a dipirona, paracetamol, mas a lista é vasta, quem vai dar mais informações sobre essa lista é a Caroline Rodrigues, que é diretora do abrigo, Carol, a lista de medicamentos que podem ser doados, além do paracetamol e da dipirona que eu já falei, o que vocês precisam mais? Então, nós somos uma casa e essa casa onde moram crianças, às vezes precisam de medicamentos para a gente suprir alguma necessidade rápida. Nós temos um enfermeiro e ele trabalha aqui todos os dias e essas medicações nós precisamos de remédio para dor de barriga, xaropes para gripe, dipirona para febre e coisas desse tipo a gente precisa na casa. Pois é, essas doações podem ser feitas onde? Em qual local? Então, essas doações podem ser feitas aqui no Abrigo Nascer, que fica na Rua 35, Casa 2, no Parque 10. Você pode vir entregar ou você pode entrar em contato comigo no 93295531 e a gente pode agendar para buscar. Pronto, o abrigo, além dos medicamentos, também está recebendo doação de outros materiais? Então, a gente pode receber alimentos não perecíveis, alimentos perecíveis e entre essas doações também produtos de higiene e de limpeza, né? Que a gente precisa muito, como saco de lixo, detergente, desinfetante, amaciante, sabão em pó, entre outras coisas. Muito obrigado por suas informações. É isso, para conhecer melhor o trabalho do Abrigo Nascer, é só entrar na página deles na internet, que tem todas as informações. Orestes Litaif, para o Banho de Cidade.